Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Atuar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Significado de Justiça Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Do site biblias.com.br Barra ACF Online Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário Ou que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Toda a Bíblia Sagrada ensina que nós devemos ser justos Muitas pessoas se consideram a si mesmas como sendo justas Mas, na verdade, verificamos que suas decisões sempre favorecem elas mesmas E ignoram os direitos do próximo Ou, pior ainda, não se importam com o mal que causam a outras pessoas Assim, vivendo dentro de uma fantasia Onde fazem um juízo excelente de si mesmas Muitas pessoas vivem fazendo injustiças o tempo todo De modo que o conceito de justiça, na verdade, segue esquecido Por grande parte da humanidade Entretanto, fazer de conta que a justiça não existe Não faz a justiça desaparecer Pois a justiça continua existindo E somente através do fato de ser realmente justo É que possibilitará a um indivíduo entrar no reino dos céus E evitar que ele seja direcionado ao tormento eterno Que está reservado aos injustos Quando do julgamento no juízo final Jesus Cristo ensina como um dos pontos centrais de sua doutrina Que devemos ser justos Veja um destes ensinamentos de Jesus Que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Mateus 5, no versículo 20 Porque vos digo que Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus Assim, como somente poderemos entrar no reino dos céus Se formos perfeitamente justos É de suma importância que estudemos o tema profundamente E busquemos ser o mais justos possíveis Por isso, para compreendermos um pouco mais Sobre o que é ser justo Vamos estudar hoje o momento em que Jesus Cristo Após ter sido traído, preso e amarrado Foi conduzido até Anás Sogro de Caifás Que era o sumo sacerdote daquele ano Quando Jesus foi então interrogado Veja este relato que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de João 18, nos versículos 19 a 24 E o sumo sacerdote interrogou Jesus Acerca dos seus discípulos e da sua doutrina Jesus lhe respondeu Eu falei abertamente ao mundo Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo Onde os judeus sempre se ajuntam E nada disse em oculto Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram O que é que lhes ensinei Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito E, tendo dito isto Um dos servidores que ali estavam Deu uma bofetada em Jesus Dizendo Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus Se falei mal Dá testemunho do mal E, se bem Por que me feres? E Anás mandou Amarrado Ao sumo sacerdote Caifás Notes que A resposta que Jesus Deu a Anás Foi perfeita Em todos os sentidos Jesus Ao ser questionado Sobre sua doutrina Pede que se pergunte Diretamente As pessoas A quem ele ensinava Qual era a sua doutrina Porque Elas diriam O que ele ensinava Como Jesus Somente ensinava O bem Ele nada tinha A temer Que alguém contasse O que ele ensinava Pois O testemunho De quem quer Que tivesse Ouvido Sua doutrina Somente seria Um bom testemunho A respeito De Jesus Notes Que quem faz o mal Gostaria de ocultar Os seus atos Mas Jesus Sempre falou Em aberto Para todos Em público E também Na sinagoga E no templo E nada Manteve Em oculto Como aqueles Que fazem coisas Erradas E ocultam Os seus atos Assim A resposta Que Jesus Deu a Anás Foi perfeita Em todos os sentidos Pois Quem testemunha De si mesmo Não constitui Boa defesa Mas Quem traz Testemunhas Externas Faz muito melhor Defesa E Jesus Pede que Anás Pergunte As testemunhas Externas Sobre o que Ele ensinava Em sua doutrina Para que Anás Obtivesse De testemunhas Externas Se o que Jesus Ensinava Era bom Ou mal Antes de continuar Com o tema De hoje Deixa eu dar Dois recadinhos O primeiro É para que você Faça em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Comece Hoje mesmo Em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado O segundo recadinho É que na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode Assistir Todas as minhas Palestras E meus programas Aqui da Rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Retornando Ao tema de hoje Estamos buscando Aprender Mais profundamente Como podemos ser Perfeitamente justos E para isto Estamos analisando A conduta de Jesus Quando era interrogado Veja novamente O relato Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 18 Nos versículos 19 a 24 E o sumo sacerdote E o sumo sacerdote Interrogou Jesus Acerca dos seus discípulos E da sua doutrina Jesus lhe respondeu Eu falei abertamente ao mundo Eu sempre ensinei Na sinagoga e no templo Onde os judeus Sempre se ajuntam E nada disse em oculto Para que me perguntas a mim Pergunta aos que ouviram O que é que lhes ensinei Eis que eles sabem O que eu lhes tenho dito E tendo dito isto Um dos servidores Que ali estavam Deu uma bofetada em Jesus Dizendo Assim respondes Ao sumo sacerdote Respondeu-lhe Jesus Se falei mal Dá testemunho do mal E se bem Por que me feres E Anás mandou Amarrado Ao sumo sacerdote Caifás Como havíamos dito Jesus respondeu De maneira perfeita A Anás Pedindo que o sumo sacerdote Verificasse com testemunhas externas Se a doutrina Que Jesus ensinava Era boa ou má Ou seja Jesus Deu uma resposta justa Com argumentos Justos Entretanto Veja como um dos servidores Agiu de maneira Totalmente injusta Porque deu Uma bofetada em Jesus Afirmando Injustamente Que Jesus Respondeu De maneira errada Ao sumo sacerdote Que erro Cometeu Jesus Jesus Não foi Indelicado Nem desrespeitoso Com o sumo sacerdote Mas Jesus Apenas pediu Que se ouvissem Testemunhas externas Que deporiam No caso Sendo estas testemunhas As próprias pessoas Que ouviram A doutrina de Jesus E se elas falassem Mal de Jesus Então Quem o julgava Teria motivos Para condenar Para condenar Jesus Mas Se as testemunhas Falassem bem de Jesus Que é o que aconteceria Quem o julgava Teria motivos Para inocentar Jesus Em nosso sistema De direito judiciário Atual Que provém Do direito romano A palavra Das testemunhas É da máxima importância Para se inocentar Ou condenar Alguém Assim Que erro Teria feito Jesus Para ser esbofeteado Somente Porque pediu Que se ouvisse Testemunhas Sobre sua atuação Doutrinária Jesus Não fez Nenhum erro Jesus Agiu de forma Justa Ao pedir Que se verificasse Com quem ouviu Sua doutrina Para saber Se a doutrina Era boa Ou má E assim Temos um exemplo De agir Justo Entretanto Quem esbofeteou Jesus Agiu de forma Injusta Pois não se pode Negar A um acusado Que se ele ouça Suas testemunhas Que depõe a seu favor O conceito De justiça Que as pessoas Adotam Para si mesmas É errado Porque está Na verdade Sujo E confuso Com o egoísmo Assim A pessoa Pensa que é justo Tudo o que ela faça Que a favorece Mesmo que isso Implique A perda de direitos Do próximo Ou pior Mesmo que isso Prejudique o próximo E Na mesma linha De raciocínio A pessoa Pensa Que seria justo Deus nunca Castigar ninguém Mesmo que essa pessoa Fizesse mal Ao próximo Porque para ela O justo É só receber Coisas boas Independentemente Do que ela faça Na verdade A pessoa Confunde Benefício pessoal Exclusivo Com justiça A pessoa Confunde Egoísmo Com justiça Percebas que Se todos Pensassem assim Que o justo É somente Seu benefício Pessoal Exclusivo Em detrimento Do direito Do próximo Então Passaria A inexistir A possibilidade Real Dela mesma Ter um benefício Qualquer Pois Nessa linha De raciocínio Se o outro Também tem o direito De beneficiar-se A si Mesmo que isto Implique Em violar O direito Do próximo Então Todos Estariam O tempo Todo Violando O direito Do próximo E ninguém Conseguiria Na prática Ter direito Nenhum E Inclusive O resultado Final Disto Seria A luta De todos Contra todos Ou seja O resultado Final Disto Seria A violência E a desordem Como a que verificamos No reino animal Onde um animal Come o outro E nenhum animal Nunca é o vencedor Pois Como diz o ditado Sempre há um peixe maior De modo que A linha de pensamento Que se baseia No egoísmo Produziria na prática O caos E o inferno Na terra Assim É preciso Diferenciar De maneira Clara O egoísmo Do altruísmo Pois No egoísmo Há injustiça E no altruísmo Há justiça É preciso Diferenciar De maneira Clara O benefício Pessoal Exclusivo Do benefício Coletivo Pois No benefício Pessoal Exclusivo Que viola O direito Dos semelhantes Há injustiça E no benefício Coletivo Que respeita O direito De todos Há justiça A justiça É o princípio moral E de valor Caracterizado Pela equidade De direitos E deveres Que se aplicam A todos Bem como Da equidade De recompensas E punições Que se aplicam A todos De acordo Com o merecimento De cada indivíduo Uma das características Centrais Da justiça É a sua Imparcialidade Visto Que todos São iguais Perante A lei moral Na diferenciação Entre o bem E o mal Encontramos Outra característica Central Da justiça Que é a opção Pelo bem Pois Somente haverá justiça Caso se busque Praticar o bem Ser justo É possuir O comportamento Moral correto Ser justo É ser direito Reto Íntegro Ser justo É ter probidade Isto é Ter integridade De caráter Ser honesto Ter honradez Chamamos De justo Ao indivíduo Que vive Guardando Suas palavras E atos Dentro das leis Da moral E da justiça Infelizmente Há pessoas Que não buscam Conhecimento E sabedoria Há pessoas Há pessoas Que não buscam Saber com exatidão O que é justiça Há pessoas Que não buscam Saber com exatidão O que é ser justo E assim Elas procedem Porque acreditam Que Não tendo contato Com o conhecimento Da verdade Estarão liberadas De culpa Ao serem injustas Nesta vida Entretanto Deus deu A cada indivíduo A sua consciência Que lhes mostra A diferença Entre o bem E o mal E o fato De fazerem Vista grossa Ao conhecimento E a sabedoria Não as livrará Das penas Que Deus Lhes imputará Pois Deus sabe Que aqueles Que assim agem O fazem Por astúcia Mas Se esquecem Que não podem Enganar a Deus Que conhece O íntimo De cada indivíduo E sabe O que está Escondido No coração De cada um Também Há pessoas Que entendem De maneira Muito clara O que é justo E o que é injusto Mas infelizmente Amaram mais As trevas Do que a luz E optaram Em ser injustos Por seu livre Arbítrio E por isto Não poderão Escapar Das penas Que Deus Lhes imputará Jesus Cristo Afirma Inúmeras vezes No novo testamento Da Bíblia Sagrada Que existe O inferno E que existe O tormento eterno Para onde Aqueles que são Injustos Serão destinados No momento Do juízo final Se alguém Te afirmar Que o inferno E o tormento eterno Não existem Verifique se Essa pessoa É capaz De curar Cegos de nascença Paralíticos Verifique se Essa pessoa É capaz De curar Qualquer doença Verifique se Essa pessoa É capaz De ressuscitar Os mortos E Mesmo se Esse alguém For capaz De realizar Algum prodígio Verifique se Essa pessoa Já aceitou Ser crucificada E morrer Para salvar A humanidade Se essa pessoa Não é capaz De fazer Os milagres Que Jesus Cristo Fez E acima De tudo Se essa pessoa Não é capaz De oferecer A sua própria Vida Por amor De todos Para a salvação Da humanidade Como Jesus Cristo Fez Então Essa pessoa Não tem o direito De contradizer As palavras De Jesus Cristo Então Acreditar Em homens Pecadores Veja só Entre Acreditar Em homens Pecadores Ou Acreditar Em Jesus Cristo Que não tem pecado Eu prefiro Acreditar Em Jesus Cristo Que afirma Que existe O inferno E o tormento Eterno Para onde Os injustos Serão destinados No momento Do juízo final E você Em quem Prefere acreditar Num homem Pecador Ou em Jesus Cristo O filho Unigênito De Deus Assim Arrepende-te De teus pecados Peças Perdão A Deus Pois Deus É benigno E misericordioso Para perdoar E então Não voltes Mais a pecar Não voltes Mais a pecar Torna-te Um homem justo Torna-te Uma mulher Justa Teme Teme a Deus Calma Do tormento Eterno Torna-te Justo Torna-te Justa E conquistes Assim A vida eterna Benéfica No reino Dos céus Junto a Jesus Cristo E junto a Deus Teu Pai Teu Pai Celestial Que te ama E que deseja Que tu te salves Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga É a porta E espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que Entram por ela E porque Estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos Há Que a encontrem Vou encerrar O programa Te deixando Três lindas Mensagens Primeira Mensagem Jesus Te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda Mensagem Jesus Te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira Mensagem Jesus Te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Contra a Deus E as orientações E as orientações Com Nilson Antônio Brenna E as orientações Amém. 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 Amém.